Estava aqui dando uma varredela no meu forno, que isto de vez em quando não há. Coisa que não precisa da sua limpeza, da sua varredela, não é verdade? É como o país. Eu, após do separador, já vos vou contar das boas. Ora, até nem é que hoje eu estava ali vendo nas notícias e um secretário, um ex-secretário de Estado, já foi constituído, erguido. Mais um. Ei, isto é que é, hein? Vamos lá ver. Eu acho que os partidos estão metidos cá numa caldeirada, que é uma coisa dos diabos. Da última vez, com aquele deputado do partido, como é que é? O PAM-PAM-PAM. Não, não é PAM-PAM que eles nem gostam da caça aí. Partido, Pessoas, Animais e Naturais. Ei, assisto. O deputado da última vez que falou, quando se falou de lavar dinheiro, vantou-se tudo ali, até o Bloco de Esquerda, a PCP e tudo, contra o homem. E cá, estou pensando que o homem tem razão. Não há partido de escape. É verdade. E vou dizer aqui uma coisa, ó compadres. Se isto é para levar a democracia a sério, todos os partidos, nos seis congressos, não discutirem o caso grave, grave, que este país atravessa, que é a corrupção, todos os partidos que não discutirem de uma forma séria como é que se combate a corrupção, não são partidos dignos da confiança dos portugueses. Digo aí, quem não quer discutirem o combate à corrupção, está apoiando os corruptos. Estes são partidos. Estes são partidos. Estes são partidos em nível de vida da Finlândia. Mas há uma coisa que eu sei. Deve ser muito melhor que o nosso. Há compadres! Quem não combate à corrupção, é tão bom como eles! Tchau, tchau.